Essa questão de agricultura familiar e não familiar. Por quê? Porque a agricultura familiar, como eu já disse, embora muitas pessoas a princípio queiram desprezar esse tipo de agricultura, eu vou ver se eu consigo entrar no slide, tá? Porque eles costumam desprezar esse tipo de agricultura, o pessoal vai estar fornecendo, principalmente no mercado interno, aqui no caso para o Brasil, vai estar sendo fornecido aí uma grande quantidade de alimentos. Então, a agricultura familiar é uma agricultura muito importante, embora eu utilize mão de obra, principalmente aquela questão da mão de obra familiar, vai estar sendo utilizada, então é muito importante aí dentro desse contexto a agricultura. Então, ah, caiu lá na minha prova que a agricultura familiar não é uma agricultura importante, não, é muito pelo contrário, é uma agricultura de extrema importância, tá bom? Então, não esqueçam disso, a agricultura familiar, no que diz respeito, vou gerar agora um slide para vocês, a agricultura familiar é muito importante, tá bom? Importante demais. Então, quando a caula na prova que não é importante, a agricultura que não contribui dentro de um país, é muito pelo contrário, principalmente aqui no nosso país. Então, aqui eu estou gerando um slide, só que eu falei primeiro a questão da cidade, né, e a consequência de cada um, vamos passar para frente. Aí, só dos setores, o primário, que inclui a agropecuária, a civil cultura, o extrativismo vegetal e mineral, a caça e a pesca, o secundário, compõe as atividades industriais, geração de energia e construção civil, e o terciário, prestação de serviço. Lembrando que o primário, muitas vezes, se cruza com secundário e terciário, principalmente em relação ao terciário. O secundário e as indústrias, é lógico, fornecendo aí os maquinários. Vamos continuar? Tá? Então, as relações entre espaço rural e urbano, enquanto um fornece alimentos, né, investimento urbano, produtos industrializados, investimentos em tecnologia. Caso alguém tenha alguma pergunta para ver, gente, pode depois escrever no chat ou pegar o microfone e fazer, tá bom? Agora a gente meio que normalizou. Lembrando, se por acaso cair novamente, eu vou entrar pelo celular e vou ficar por lá mesmo, vocês lá. Então, vamos continuar. Então, agricultura. Então, aí só para a gente lembrar de novo, que eu acabei de falar, a intensiva e a extensiva. O que eu tenho que saber desse tipo de agricultura? Então, vocês não esqueçam, né? Eu botei pouca mão de obra, forte investimento em tecnologia, produção agroindustrial para o negócio, irrigação moderna, uso de adultos químicos, uso de sementes transgênicas e alta produtividade, né? Isso daí inclui na pecuária intensiva. A extensiva, menos uso do solo ou menor uso do solo, técnicas rudimentares, baixa mecanização e produção de subsistência, ou seja, para a própria sobrevivência, mão de obra com pouca especialização, baixa produtividade, vínculo com a agricultura camponesa ou familiares com latifúndios que não se modernizaram. Então, lembre aí dos grandes latifúndios sem ser modernos. E não é porque a agricultura familiar está dentro da extensiva que seja uma coisa ruim. É o que eu falei para vocês. Aquela agricultura intensiva, essa agricultura que está dentro do agronegócio junto com a pecuária, essa extensiva, ela vai servir para exportação, né? Essa extensiva. A extensiva para abastecimento, principalmente, do mercado interno. Então, compare isso daí, não esqueçam, principalmente na hora da nossa múltipla e também na hora que vocês estiverem fazendo vestibular. Porque isso daí cai, cai muito, com certeza. Vamos embora passar para frente. Então, classificação de atividade agrícola, como eu falei para vocês, a gente vai ter a familiar e a não familiar. Em linhas gerais, o IBGE diferencia duas modalidades básicas de agricultura. De acordo com os seus objetivos, sua estrutura e o tamanho da propriedade familiar e não familiar. Então, isso é um pouco conceito básico que vocês têm que saber, que sempre está caindo e eu vou estar cobrando a muitos também. Então, familiar, aproximadamente 85% das propriedades rurais do Brasil, né? Vai conter esse tipo de agricultura aí. Ocupa menos de 25% das terras agrícolas brasileiras, sim. Embora seja uma agricultura praticada principalmente para abastecer o mercado interno, vai ocupar menos. Vocês sabem que quem ocupa a maior parte das terras são chamados agronegócios, né? A área de até quatro modos fiscais, aí depois vocês podem revelar o número de vocês, é responsável por garantir boa parte da segurança alimentar do país. Então, uma das principais, aí ou a principal objetivo dessa agricultura é exatamente abastecer o país com alimentos. Então, não esqueçam isso. Não familiar ou patronal. Praticada em propriedade de grande ou médio porte, utiliza principalmente mão de obra assalariada, serviços profissionais de administração, integrada ao chamado agronegócio, voltada principalmente à produção de commodities, que vocês já estudaram, aqueles produtos que são vendidos de natura no mercado, né? Na bolsa de valores, para o mercado externo, tendo como principal objetivo gerar lucros ao proprietário. Então, é diferente, né? O principal, se é uma indústria, se é uma empresa, vai gerar lucro. Gente, eu vou minimizar o slide por um minuto, só para ver se tem alguém solicitando a entrada de sala com uma empresa de repente. Bom dia, estamos revisando o capítulo 6, tá? 16, desculpa. E estamos lá no slide. Então, vamos dar continuidade. Caso alguém quiser falar alguma coisa no chat, tá? Assim que eu minimizo, pode falar. Também quiser falar pelo microfone, fiquem à vontade. Só vai se identificar e falar. Então, aí, você tem que saber diferenciar, né? Não familiar ou patronal. Não patronal, exatamente porque você vai ter um chefe, um patrão no qual vai estar te orientando e te indicando. Então, a mão de obra nessa não familiar é muito mais especializada do que a familiar. Não que a familiar não tenha importância. É isso que eu estou falando. Muito preocupado. Para um país, esse tipo de agricultura, principalmente o nosso, é muito importante. Porque depois vai estar estudando o Brasil, especificamente. Então, é de extrema importância, ok? Lembrando, como ótimos aí, aquele tipo de agricultura que se trabalha vendendo, principalmente, produtos in natura. Como, por exemplo, laranja, petólico, entre outros, nas bolsas de valor. Vamos proxinizar. Então, técnicas de sistema agrícola. Essas técnicas, dependendo de o que, técnicas que trabalham a cair mais e que trabalham a cair menos. A agroecologia. Então, essas sementes nativas ou chamadas crioulas, manutenção, o que é isso? Sementes que são cultivadas ali naquele próprio local e são plantadas, replantadas para serem utilizadas com aquele tipo de alimentação que se utiliza ali no campo. Então, manutenção dos solos com biomassa obtida por meio de compostagem. A gente dizem que vocês trabalham lá em biologia, chamada compostagem, ou seja, um planto de adubo, né? Que vai fazendo com restos de plantas ali. Sem fertilizantes industriais, ou seja, não vão estar utilizando os famosos fertilizantes que tanto se usam em um agronegócio. Controle de pragas com técnicas naturais. Então, vai procurar meio de espantar essas pragas. Sem, por exemplo, aquela mudança genética que a gente conhece, que é muito debatida aí em relação à mudança geneticamente das plantas, né? Para fazer com que elas combatam aquelas pragas mais dívidas. Alguns especialistas, que essas pragas, elas mesmas, por um tempo, vão se adaptando àquele tipo de planta, muito modificada geneticamente, muitas vezes ela vai mutar, ela vai modificar também a sua consistência. orienta-se pela produção agrícola como mínimo possível de impactos ambientais. Então, essa daí seria a agricultura agroecológica, né? Ele vai estar modificando todas as estruturas. Isso daí serviria para o agronegócio? Não. Porque o agronegócio, eles vão estar produzindo aí em grande escala. Então, vamos passar para a próxima. Agroflorestal, né? Então, vou ter uma versão mais radical da agroecologia. A plantação ocorre meio ao plantio de árvores ou da mata. Combina a produção agropecuária com a simpicultura. E a produção frutífera. Uso de sombreamento oferecido pelas árvores e do mundo produzido por ela. Então, essa daí é mais radical do que eu estou falando. Eu vou estar plantando ali próximo àquele ambiente que já exige. Para estar fazendo um aproveitamento. Então, o adubo é cheio das folhas que caem, das árvores que morrem. Que vão fazendo o próprio, a própria, como é que posso dizer? A própria estabelecimento ali do sol, tá? Esse daí não é um que costuma cair muito, mas é bom vocês saberem. Vamos para o próximo. Convencional. Então, uso de sementes melhoradas cientificamente, por vezes, por meio de manipulação genérica, transgênicas, que vocês já viram. Já perceberam que a Europa não gosta de trabalhar tanto com esse tipo de transgênicos. E os países ali, principalmente da América do Norte, trabalham bastante. Entre outros, o nosso, por exemplo, também trabalha. Uso de adubos e festivizantes industriais. Aí, a indústria com a parceria ali, aquela cruzamento de campo-cidade, que eu falei para vocês. Controle de pragas com ampliação de defensivos agrícolas. O veneno, o chamado veneno ali, que muitas vezes, como já falei, causam muitos impactos, tanto ambientais quanto na saúde humana. E tendem a produzir maiores impactos ambientais. Sim, tanto produzem maiores impactos ambientais, que há muitas críticas relacionadas a esse tipo de uso de defensivos agrícolas, ou mesmo, como eu acabei de falar há pouco, das questões das plantas transgênicas. Vamos passar para o próximo. Classificação agrícola. Então, eu vou ter a agricultura de subsistência, aquela no qual eu trabalho, para a minha própria sobrevivência. Então, há produção destinada ao consumo do produtor e de seus familiares. Pode ou não haver a comercialização do excedente. São comuns as trocas entre os pequenos produtores, associadas pequenas propriedades, emprego de técnicas simples, pouco acesso ao crédito agrícola e menor produtividade. Então, vamos bater um pouquinho dessa questão do pouco acesso aos créditos agrícolas. O que acontece? Quando você tem uma grande propriedade, voltada para o negócio, você é um empresário. Então, acaba que você tem maior facilidade de conseguir um empréstimo junto às suas mães bancárias. Quando você é um agricultor menor, fica mais difícil para você dar garantias de que vai pagar aquele empréstimo. Então, você tem muito mais dificuldade de conseguir um dinheiro para investir. Então, essa agricultura de subsistência, além de tudo, além de ajudar muito no abastecimento do mercado interno, ela passa por essas dificuldades de não conseguir com tanta facilidade algum empréstimo. Às vezes, é praticamente possível. Então, agricultura comercial, produção destinada ao abastecimento de mercado, isso daí já vem de uma herança colonial, que eu já falei para vocês, lembra-se que sempre o Brasil colônia, faça a colônia portuguesa para estar vendendo seus produtos em outros contingentes ou países. O produtor está inserindo em uma cadeia produtiva que pode ter abrangência global. Então, a gente sabe que é para exportação, principalmente com ódio daqueles produtos in natura que eu já expliquei para vocês. Os produtos podem ser comercializados com grandes empresas, né? Então, vai ser vendido aí, de repente, nem para um país específico, mas para uma empresa de um determinado país. Ou o petróleo, por exemplo, que a gente vende, como já falei para vocês, natura, porque nós não somos autossuficientes na produção, na compensação do petróleo. Por exemplo, transformar aquele petróleo em gasolina ou transformar aquele petróleo em óleo diesel. Então, a gente vende para outra indústria. Acesso ao crédito mais expressivo que na agricultura de subsistência. Sim, quando eu falo aí, puxando agora nem só para o Brasil, mas principalmente para países americanos e europeus, a gente fala naquele termo chamado subsídios, né? Que é aquele valor em dinheiro que muitas vezes os países empregam para os seus grandes agricultores para que eles possam investir e se destacar na agricultura mundial. tão reclamada aí na ONC, nos países exclusivos do Brasil, essa proteção que se dá. Como assim? Ele pega lá, o país dá um empréstimo a Juntos Baixos, ou mesmo dá aquele dinheiro para o agricultor, para que ele possa produzir e não tenha tantos impactos, por exemplo, com um problema natural, com um catástrofe natural, com uma perda de colheio. Então, sempre ele vai estar tendo dinheiro para investir ali no seu produto, e assim não perde qualidade no mercado mundial. Vamos para a próxima. Sistema empregado. Esse sistema empregado aí, muitas vezes, cai, sim, não só vai cair na nossa multe, mas também cai nos vestibulares. Então, vamos dar uma impressão, um pouquinho de atenção. Pouca mais. Jardinagem, por cima cai muito. Plantation, são os dois aí que caem bastante. A irrigada, algumas vezes, está caindo também. Então, vamos lá. Roça tropical, um agricultor itinerante, caracterizado pelo deslocamento do produto, ou a fim de evitar o esgotamento do solo. O que é isso? Durante um tempo, ele vai plantar, por exemplo, plantou soja, né? Embora a soja seja mais voltada para o agronegócio, mas plantou soja. Aí, plantou soja em determinado período, ele vai descansar naquele local e vai plantar o milho, lá no outro local, para descansar aquele solo. Por quê? Porque já é provável, se você planta muito em determinado solo, sem deixar aquele solo descansar, o que acontece? Ele vai perder o seu nutriente e, muitas vezes, vai deixar de ser produtivo, né? Vai ser um solo improdutivo, que não vai mais prestar para a agricultura. A irrigada, sistema que viabiliza a produção agrícola em áreas com deficiência de umidade. Hoje em dia, a agricultura irrigada, muitas vezes, é praticada até nas áreas desérticas, né? A gente vê, às vezes, plantações até nas áreas desérticas. Então, é um aspecto muito moderno e eficiente para a questão de plantação. E, com isso, acaba que consegue se plantar determinados tipos de cultura em locais que antes eram impossíveis. Os planteitos, o sistema de cultivo típico do mundo colonial, que deixou marcas ainda existentes em muitos lugares, como eu falei para vocês, a questão dos planteitos, grandes quantidades de terras aí, grandes propriedades de terras, utilizadas principalmente aí na época da colônia, nas colônias de exploração. A agricultura moderna utiliza técnicas desenvolvidas em pós-guerras, como os produtos químicos, sintéticos, para a fertilização e combates às pragas. Então, a agricultura moderna é aquela em que eu vou utilizar a minha tecnologia, e o meu desenvolvimento científico, para poder aí melhorar e aperfeiçoar cada vez mais o meu tipo de plantação. Hidroponia, que a gente viu, inclusive, no vídeo na última aula. Cultivo vegetal, sem uso do solo, de qualquer outro extrato, como fonte de nutrientes para a planta, os quais são fornecidos por meio de uma solução nutritiva e líquida. Vamos para o próximo slide. Os pais técnicos ainda, associação de cultura, consiste na combinação de culturas diferentes, no mesmo espaço, para poder aproveitar mais o solo. A duvação e defensivos, os substâncias naturais ou sintéticas, visando melhorar a fertilidade dos solos para elevar a produtividade. Ali, a gente sabe que há algumas modificações, principalmente em laboratório. Curvas de nível, técnicas utilizadas para evitar, prestem bem atenção, porque ele também gosta de estar cobrando, em vestibular também sempre cobra. Erosão fluvial nas plantações, realizadas em terrenos inclinados. Então, essa curva de nível, a gente sabe que ela é feita, é como se fosse uma escadaria, principalmente no pé, para a gente costuma falar do morro, para quê? Para segurar aquela água que desce. Muitas vezes também é utilizada, associada à plantação de arroz. Plantio direto. O plantio ocorre sobre a cobertura morta, ou palha remanescente da cultura anterior, usada como adulto natural. Então, acabou a colheta, eu vou deixar aquele resto de folhas, enfim, e restos de plantas que sobraram, para fazer o próprio adulto natural. Máquinas e equipamentos. Se por um lado proporciona maior produtividade, por outro pode levar ao esgotamento e compactação do solo. Vamos passar para o próximo. Então, aqui a gente acabou. Então, não esqueçam, embora essa parte que eu falei só, eu falei mais em relação à agricultura, a gente também tem a questão da pecuária, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ele pode estar fazendo. Eu vi que não entrou muito os alunos aí, mas se alguém quiser estar fazendo alguma pergunta, a gente também vai estar falando sobre a pecuária intensiva, tá bom? E extensiva. Não vamos esquecer. Então, a pecuária intensiva, assim como a agricultura intensiva, é aquela que eu vou utilizar maior tecnologia, principalmente com o gado ali, preso, né? No qual ele vai ter uma alimentação balanceada, não esqueçam de diferenciar, ele vai ter vacina, ele vai ter um acompanhamento maior em relação aí ao veterinário, no caso aí de vocês, tá? Espen falando que a questão da produção de leite e derivados tem muito a ver com essa pecuária. Já extensiva é aquela do gado criado solto, que não vai ter uma alimentação tão balanceada, então ele vai poder fazer o vasculhinho ali dele, né? A sua própria alimentação. E vai priorizar aí, como falando de vocês, a questão do gado de corte, né? Para fornecer a carne. Agricultura intensiva, muito praticada em países desenvolvidos, e é extensiva, pouco desenvolvidos, embora essa comparação não precise ser feita dessa forma, mas na relação à agricultura do que à pecuária. Por quê? Porque a pecuária, eu tenho pecuária extensiva nos Estados Unidos, ou seja, estudaram isso, principalmente ali próximas ronchosas, né? Devido à característica climática ali, eles preferem criar o gado solto para poder deslocar, caso ocorra algum problema maior. Então, não é que não tenha, mas principalmente essa pecuária intensiva é muito voltada aí para a questão da exportação. Gente, vocês têm alguma pergunta aí para fazer? Se tiver alguma pergunta, pode fazer pelo chat ou pelo microfone, tá? Me desculpe, hoje a gente teve uns pequenos problemas técnicos aí no começo da aula, tá bom? Eu gravei essa parte da explicação toda, aquela primeira parte não, mas essa parte aqui da explicação toda foi gravada e será fornecida para vocês o quanto antes, tá bom? Não esqueçam de estudar. Lembrando, não entrem com o nome apelido, o nome de pai ou de mãe, coloquem sempre o nome de vocês, é a foto, porque a partir do dia 15, né? Será aí cobrado para vocês, que vocês estejam com o nome, com a foto, isso no médio a maioria está, mas se tiver alguém que não tiver, acabou colocado. Lembrando que vocês têm prova amanhã, prestem atenção no horário da prova, porque o horário que estiver lá para encerrar, não vai ter como mais acessar a prova, gente. Então, acordem cedo, comecem a fazer a prova, porque a prova é muito extensa, tá bom? Então, terça e quarta, vocês têm prova, quinta é feriado, sexta aí é recente, tá bom? Então, obrigada pela participação de vocês, desculpa os pequenos imprevistos, até a próxima. Beleza, Ana Clara? Qualquer dúvida, a gente estaria à disposição de vocês, tá? Fiquem com Deus, estudem, qualquer dúvida, pode mandar aula no nicho ou para a minha sala. Obrigada, tchau. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.